Sertões afora, protões atentos, cabalgabando, desistirando o tempo Que o ódio insiste em arrasoar Um ia na frente, outro vinha atrás Cada qual desgosto de não poder mais E uma honra manchada pra se lavar Covales e vasos, um mago coente Cruzava um vazante, geograficamente Cobrindo de pó e vingança Um mapa do serradão Carrocha na mão, lá na garganta Justiça agora se fará de santa O sol suada e soluçada Numa guerra sem perdão Quem é que tá com a razão, meu compadre? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu compadre? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão? Quem é que tá? Morrões acima, ribeirões abaixo Tropeçavam dois, ligeirando passo Ela não podia mais esperar Um mais velho papudo, outro moço soldado Esse um vagabundo, esse outro coitado E os dois na peleja de se arrenegar Quadrante a quadrante, rasgavam tangentes Praçavam secantes geometricamente Fiscando caminhos de dor e sangue pelo chão Perseguia a vida, fugia da morte Tu não via a hora de sair do norte Do sonhar, de alimentar a baldia De voltar pro seu sertão Quem é que tá com a razão, meu compadre? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu compadre? Quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão? Quem é que tá com a razão, meu compadre? Quem é que tá com a razão, meu compadre? O silêncio na alma, o cansaço na mente Ofegavam dois, guimarãe a mente Sertanejando os mistérios que certam o coração Lá fora a razão, ainda procura quem Ninguém tem juízo sobre o mal e o bem Só o sertão tem poder de explicação Quem é que tá com a razão, ei, cumpade, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, ei, cumpade, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, ei, cumpade, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, ei, cumpade, quem é que tá? Quem é que tá com a razão, meu irmão? Quem é que tá?